Oi, paró! Chega aí, galera! Gente, dia das crianças é amanhã! E hoje, pra entrar no clima de dia das crianças, eu trouxe aqui... Vem, minhas crianças! Eu trouxe minhas crianças todas pra cá, pra cá, pra um parque, galera! Olha isso! Pra entrar lá no parque, a gente precisa estar com essa menina no pé. Olha, você quer me calar? Tá na boca? Tá bom, então vamos lá brincar. Eu quero brincar, velho. Bebeu água! Olha aí, o Rodrigo já tá adquirindo a água dele, que ele já sabe que vai ficar cansado, né, Rodrigo? O senhor de idade... O que é isso? Uepa! Tão tirando o nosso sapato aqui pra poder guardar dentro do armário. Vem cá, até armar aqui, ó. Ah, isso aqui é muito seguro, cara, porque tem ideia senha, tá bom? É, é super seguro. Vou ao banco. É, filho? Agora, por último, a Joyce tá colocando a sandália dela aqui. E deu de todo mundo, tu viu? Vim! Vocês acham que eu vim com essa roupa aqui? Eu vim, galera. Aí eu vou trocar por uma específica pra poder ganhar o jogo, né? Ó, dá um pulo aí e faz um challenge. Ah, tem ele que é challenge. Cadê ele? Sumiu! Uou! Uou! Dedicado a ganhar do Diego, Mr. Ricard. Diego perdeu, Diego perdeu. Dá uma olhadinha, galera! Cada um vai dar seu grito de guerra. Vai! Lube, let's go! Ajuda aí, Joyce. Eu sou a Blue e vou vencer! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu sou a... Eita, eita. Eita, eita. Tô, né, Cat? Pou! Aqui é o Flamengo, não ganha ninguém! É o quê? Não, gente. Traduzindo. Aqui é o Flamengo e não tem pra ninguém. Aqui é o Flamengo, não ganha ninguém. Não, 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 não. Eu sou o Bábaro! Meu Deus. Diego! 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 Faleceu! E aí, vocês são! Gato! E aí, você foi nada? Vamos começar com o Rodrigo contando o PicsCoin de Thais, é isso, e cada um vai ficar com uma câmera na mão E aí vocês vão acompanhar tudo, a gente se esconderam, bora lá Como é que eu vou me esconder? Um, dois, três Estou me seguindo aqui Ai, que agonia Um, dois, três Aí, mano O PicsCoin de Thais vai ser horrível Caramba, não tem ninguém aparecendo mesmo, eles se esconderam de verdade Ó Meu Deus, meu Senhor Meu Senhor, me ajuda, por favor Alfa, que merda, cabrão Perdido, calma, se escondeu assim não Não tá desagradável, não tá escondido assim Pô, meu Senhor, mas não tá comigo Não tem ninguém Aqui não tem ninguém Ninguém me acha Pode sair, vá, quer Eu botei muita espuma em cima de mim Galera, chega disso que esconde agora, cara Porque aqui tem muitas brincadeiras legais E a próxima vai ser essa daqui, ó Menino contra menina Quem será que vai levar essa? Não, 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 não Não, não Não, não Ai, eu vou te ver se vai ficar Os meninos estão com um ponto e as meninas com zero, cara. Agora vai ser apenas a voz do Rodrigo. Eita. Eita. Tadinha. Tadinha, cara. Pai, tua vez agora. O campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Meu Deus, eu tenho até medo do que vem por aí. Acaba a minha brincadeira, né? Caramba, caraca. Ô mãe, o que aconteceu? Não sei se pular. Eita, eita, eles são bons. Eita, meu pai, me deu uma cabeçada. Eita, vai, né? Prova, Tulise. Eita, vai, né? Eita, vai. O que é isso? Feliz Dia das Crianças! Aproveitem muito o dia de vocês, gente!